Hora da aula de tarefas domésticas. Nas escolas da Suécia, aprender a cozinhar, costurar, lavar roupa e pregar botão é matéria obrigatória do currículo escolar para meninas e meninos. É uma lição de vida que começa aos 11 anos de idade. Aos 17, os alunos deixam o ensino médio como homens e mulheres independentes, capazes de cuidar de si próprios e da casa. Não acho que cozinhar e limpar é coisa de mulher, diz esse aluno. Na cozinha da escola, os alunos preparam uma receita nova toda semana. Aqui, eles descobrem a diferença entre pepinos e abobrinhas e aprendem o valor nutritivo de cada alimento na ponta da língua. Entre uma receita e outra, os alunos têm aula de economia doméstica e direito do consumidor. A professora ensina a comparar preços e a equilibrar o orçamento familiar. Na hora de limpar, os alunos aprendem que produtos usar para lavar a louça, o chão ou a geladeira. E na aula de lavar a roupa, eles são treinados para selecionar o ciclo correto da máquina para lavagem de tecidos diferentes, como lã e algodão. Pelle diz que em casa, quase toda semana, é ele que lava as próprias roupas. Todas as escolas suecas também são equipadas com carpintarias. Aqui, os alunos aprendem a trabalhar a madeira e fazer peças como bancos e candelabros. As turmas mais adiantadas chegam a construir mesas e pequenos armários. No ateliê de costura, a aula hoje é de bordado. As crianças têm 11 anos de idade. A partir do próximo ano, a professora diz que elas vão começar a costurar roupas, como calças e camisas. Na classe, os alunos também aprendem a pregar botões e fazer bainhas. E tem até aula de tricô. A divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres também faz parte do currículo nas escolas da Suécia, porque na igualitária sociedade sueca, ninguém acha que cuidar da casa é obrigação só da mulher. Segundo a professora, as aulas são orientadas para desenvolver na criança o conceito da igualdade entre os sexos. Queremos mostrar aos alunos que não existem coisas que só a menina tem que fazer ou que só o menino pode fazer, diz a professora. Segundo ela, todos têm liberdade de escolha e a mesma responsabilidade de dividir o trabalho doméstico. Aprender a cuidar da casa e costurar é assunto sério na Suécia, que também cai na prova. Hoje, o trabalho de casa de Max é tricotar um cachecol. Cláudia Valim, de Estocolmo, para o Jornal da Bande. Aprender a cuidar da ais. Aprender a cuidar da ministra Aprender a cuidar da alimentação